E chegamos agora no último ponto de visita do passeio de hoje, sejam muito bem-vindos ao Amigo! 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 E foi aqui que decorreram as famosas Cortes de Lamego, que acabaram por aclamar Dom Afonso Henriques como o primeiro rei de Portugal. Foi aqui também que se estabeleceram as regras para a sucessão do trono, destaque para o centro histórico da cidade. Amigo! 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 Mariana Clare! religiosa, outro ponto de visita obrigatório aqui no Amigo é a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios. E o Amigo é muito conhecido também por causa do vinho que produz mas como já exploramos muito essa temática ao longo da série Destino Portugal hoje vamos fazer algo diferente dentro deste tema alguma vez na vida você já pensou em dormir dentro de um barril de vinho aqui na Quinta da Pacheca isso é possível Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!